PING PONG Oi, oi! Oi, oi! Inscreva-se! Oi, amigos! Bem-vindos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês fortes novamente! Esse é o Hospital Bebê Tubarão! Por favor, nos ajude! É um policial, um bombeiro e uma mecânica! Eles parecem bem feridos! Vamos cuidar deles logo! Venham por aqui! Primeiro paciente, policial! Entre, por favor! Onde está doendo o que te traz aqui? Me machuquei perseguindo um ladrão Parado aí! Ai! Você está com um corte na testa! Ai! Au! Ai! Au! Isso arde muito! Aquele ladrão atrevido! Quase capturei ele! Por favor, cuide logo de mim! Essa não! O ladrão fez você se machucar! Não se preocupe! Vou olhar rapidinho! Tem muitos germes no machucado! Vamos pegar os germes com antisséptico! Vai arder um pouco! Ufa! Pronto! Agora vou passar pomada para ajudar na recuperação! Amigos! Vamos passar um pouco de pomada na ferida! Ótimo! A ferida melhorou! Por último, vamos colocar um curativo! Qual curativo você vai querer? Uiu! Uiu! O do carro de polícia, por favor! Uiu! Uiu! Carro de polícia saindo! Que legal! O arranhão Durududuru Da a testa Durududuru Foi curado Durududuru Tratamento finalizado As luzes apagaram O que está acontecendo? Ah, o meu estetoscópio e minha bolsa sumiram! Como ousa roubar coisas na frente de um policial? Parado! Bem aí! Amigos, vamos achar onde o ladrão está se escondendo! Ah, bem ali! Ah, essa não! Te peguei! Me solta, me solta! Como ousa roubar o estetoscópio precioso do doutor? Aqui está! Achei a bolsa e o estetoscópio! Muito obrigado, policial! Muito obrigado, policial! Você é o melhor! Certo! Próximo paciente! Onde está doendo o que te traz aqui? Me machuquei apagando um incêndio! Você está com uma queimadura na sua perna! Está ardendo! Por favor, me ajude! Vamos cuidar logo da queimadura antes que piore! Essa não! A pele está vermelha e inchada por causa do calor! Vamos acalmar a pele com água fria! A sua pele melhorou bastante! Vamos passar pomada na bolha! Isso arde muito! Vou aplicar suavemente pra não doer! Certo! Ufa! Você se saiu muito bem! Por último, vou enfaixar você! Que atadura você vai querer? Quero um curativo legal de água que ajuda a apagar incêndios! Uau! Que incrível! A queimadura... Na perna... Melhorou! Tratamento finalizado! Muito obrigado! O que está acontecendo? Um terremoto! Vamos para debaixo da mesa! Protejam a cabeça! Estão todos bem? Vocês podem sair agora! Ufa! Você me ajudou a ficar seguro! Muito obrigado! Se tiver um terremoto... Se tiver um terremoto, vá pra debaixo da mesa! Vou me lembrar disso! Onde está doendo o que te traz aqui? Um martelo caiu no meu braço! Parece que o seu braço está inchado! Está doendo muito, por favor! Me ajude! Eu devia ter colocado uma tela em um lugar seguro! Ai! Ah! Acho que você quebrou um osso! Preciso dar uma olhada! Vamos bater um raio-x para ver a condição do osso! Certo! Lá vamos nós! É! Você quebrou um osso do braço! Vamos colocar os pedaços do osso no lugar! Ai, ai, ai! Aguenta firme! Ai! Ai! Completo! Você foi muito bem! Vou colocar um gesso para que seus ossos fiquem juntos! Primeiro, vamos colocar uma tala para o braço não se mexer! E agora, vamos enfaixar! Prontinho! Vai precisar usar a tipói até você melhorar! Que estampa você vai querer? Vrum, vrum! Eu quero a estampa de carro, por favor! Obrigada! O braço duro 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 duro, pelo martelo duro duro duro, foi tratado! A sirene da ambulância está estranha! Ela quebrou? Deixe os carros quebrados para mim! Eu conserto já já! Prontinho! Uau! Teríamos problema se não tivéssemos a ambulância! Obrigado por consertá-la! Fico feliz que estejam saudáveis novamente! Muito obrigado por cuidarem de nós! Amigos, obrigado pela ajuda de hoje também! Prometo ficarem seguros e saudáveis, pessoal! Prometo! Até a próxima! Tchau! Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pinkfong no YouTube! Tchau, tchau, tchau!